A CIDADE NO BRASIL 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 � arre Arreire Estamos em Texas estamos no Texas não é Arizona Olha que lindo que é esse aqui. Tá seco. Seco, seco. A gente vai colocando ali. E com razão, né? Que tem que tomar cuidado. Já o marrento vai entrar ali onde ele não gosta. Que é... O aterro. História BR. A gente chama de aterro. É? É estreito. Não tem acostamento. E o marrento não gosta. Eu acho que aquilo lá é a lua já, marrento. A lua. Eu acho que amanhã vai ficar cheio. Olha lá. Não sei se dá para os amigos ver. Ah, olha lá. Dá sim. Não, pontinho. Olha lá que linda. É isso aí. Amanhã, então, é o crucial. Tá cheia. É. Tá? Tem um colega ali que está indo devagarzinho. O marrento aqui segurou. Vai aqui de boa, marrento. Menino juizado. Né? Juiz é para quem tem e não para quem quer. Tá aí, ó. Tá? E é assim, marrento? Não. E é assim, né? Não, não. Tá aí, ó. Tá? Com jeitinho. Bora, bora. A peça dele é passar só esse aqui. É, mas aqui, ó. Tem muito o que ele fazer, não. Ele está sem amortecedor. Eu estou achando. O que você está achando? Está muito assim. Aqui não tem muito o que fazer, não. É um atrás do outro. Cabuloso. É um alívio para quem está passando aqui e ver ali a ponte. Porque é sinal que está acabando aqui esse aterro, né? Essa, essa, essa rodovia aqui que eles falam que é BR, mas na verdade isso aqui é lamentável. Não existe um trem desse. Está aqui. Já está ali a ponte do Rio São Francisco. E depois da ponte ali, já é Ibotirama. Acredito que aqui também já seja Ibotirama. Vai. Graças a Deus, mais uma vez, passamos aqui. É o Muquem do São Francisco, na verdade. E aí, atravessando o Rio, é Ibotirama. Você viu, Marrento? É o Muquem do São Francisco ali, Marrento. Está aqui atrás? É. Está aí. É um alívio, eu vejo no Marrento, eu vejo o... Sabe, se colocar... Aí, ó. Se colocar a mãozinha na mão dele ali, eu tenho certeza que está suadinha. Não é, Marrento? Não gosta de passar. O Rio, para vocês, dá a sensação que ele sente de passar ali. Eu confesso que é meio coisado, é meio estranho mesmo. E aqui, ó. Olha lá os bancos de areia, a coisa mais linda, né? Olha. Está bem seco aqui o Rio, o Rio São Francisco, mas não deixa de ser majestoso. Olha o pessoal lá pescando, Marrento. Tem peixe, o pessoal está jogando arredo, nos barquinhos deles, tirando o alimento. Jogando arredo? Jogando arredo, é a tarrafa, né? A hora? Não, lá. Eu vi ele jogando. Lá daqueles barquinhos lá, sabe? Ele joga a tarrafa. Eu não sei jogar a tarrafa. Minha tarrafa, se eu jogar ali, sai toda fechadinha. E tem gente que joga que é uma belezinha. Abre todinha, tem que um leque. Olha lá, tudo é lindo. É lindo, lindo, é lindo. Toda vez eu passo aqui e eu mostro para os amigos. Eu sou encantada com esses lugares. Olha aqui os barquinhos do pessoal. Está ali. Muito barquinho mesmo. Está ali, o menino pescador. Está com a tarrafa. Está lá, olha. Ele e a esposa dele. Está lá. Olha o tanto de barquinho. É isso aí. E estamos seguindo. Mais um dia, né? Que vai chegando aí ao fim. Um dia abençoado. Mas a gente vai rodar mais um pouquinho. Mas a gente já estipulou o local para nós ativar o bem-noite. E a equipe que está alimentada, a equipe está tudo ok. Então nós vamos seguindo viagem. E aqui é Botirama. Bahia. É isso aí. Sinto falta ainda, mas a gente dos banquinhos que saiu e não voltou mais. Toda vez que eu passo aqui eu vou falar nesses banquinhos. Se tiver algum morador daqui, fala para mim o que eles fizeram com os banquinhos. Eram os banquinhos tipo barco. Eu tenho certeza que a gente tem amigo aqui de Botirama. E ficava aqui, logo aqui. Tiraram todos eles. Todos. E não voltou mais. E é o que destacava e chamava a atenção aqui na cidade. Né, mulher? Era aqui, olha. Aonde está esse sinal aí. Ah, sim. É, eram uns barquinhos tipo banco. Mas isso aí é que veio coisa lá, olha. É que veio o desvio lá de Formosa. É. Era muita gente para mexer, mas para poder consertar. Pois é, era muito lindo. Né, se tiver algum amigo aí, fala. Cadê os banquinhos tipo modelo de barco que tinha aqui na cidade? Que eu achava tão lindo. E que tenho certeza que outras pessoas também achavam bonito. Já fazia parte da cidade. Né? É lamentável. Mas tiraram todos. Tá aí. BR 242 no quilômetro 585 você encontra na cidade de Botirama. Pode ficar muito perto, não? O quê? A mulher ali. Ela estava meio assim, meio coisada. Tá? E aqui você encontra de tudo, tá? A cidade... Eu nunca fui lá não, mas o Marrento já foi. Já foi, Marrento? No banco ali? Não fazia. É bonito? É bonito. É bonito. Tá aí. Então quem estiver viajando e quiser ativar o pen-noite, aqui é o local. É isso, Marrento? Não. É bom. Tá aí. Se é bom, nós falamos que é bom. E se é ruim, nós falamos também que é ruim. Agora que nós falamos que é ruim, sai vazado, né? Bora, bora. Pode ir. Começando o dia. Bom dia, bom dia. Fala bom dia, Marrento. Bom dia. Isso aí. Dormindo aqui. Na BR 242 quilômetro. R$ 493 quilômetro no posto Mião, onde não se paga banho, não. Não se cobra pen-noite, não. Então, enquanto tiver posto aqui pra equipe escolher, posto seguro, posto que não paga banho, posto que não paga pen-noite, a equipe tá ativando pen-noite e passando a noite ali. É isso, Marrento? A equipe agradece. A equipe agradece aos donos do posto que ainda pensam um pouquinho no motorista. Né? Muito bacana mesmo. E estamos seguindo aqui a viagem. Estamos antes da serrinha lá de Serra da Mangabeira. É, Marrento? Serra da Mangabeira. Serra da Mangabeira. E agora tudo ok, o Marrento ali focado, o Marrento, o Marrentino descansado, descansado até amanhã. E bastante. Duveu bastante, né? É isso aí. Ali é um sossego. Tá? E... Bora, bora. Vamos seguindo. E o Marrento viu que dá pra ultrapassar o amigo aqui, a carreta. O bitran. E o Marrento passou. Insegurança. Mas a gente voltou pro lugar dele. E aqui? Olha só. A descida. E tá seco por cá. Muito seco mesmo. Tá? É... É uma sequidão até o ar que tá meio pesado, né Marrento? Tá, o ar que tá, né? É, tá. Tá um trem meio cabuloso. Agora é a plantação que sofre. É, a plantação que sofre, ó. E agora aqui já é uma subida. Nos próximos 5 quilômetros. Quanto? 5. É? É. 5 quilômetros de subida, Marrento. 5. 5. Bora, boa. É que se abre. Já estamos passando aqui. Ó o decidão, o decidão. Mas a gente segura ali. Porque é um decidão aqui nesse se abre, né? Quando eles fez isso aqui, eles devem ter tirado até a terra pra fazer a descida ficar mais descida ainda. Ponto sobre o rio, Goxó. É nome indígena. Goxó. Que é Marrento? Marrento. E esse Marrento? O que é Goxó? Goxó. Não sei, mas eu acredito que seja. Ué, a cidade já tá movimentada, todo mundo acordou. É, não é muito, muito cedo, tá? Não tem sol assim, é porque tá frio. Incrível, tá frio. É, os amigos falaram que lá pro lado de Salvador tava meio fresco, mas eu acredito que vai estar aí é frio mesmo. Aqui, Marrento, o disco tá 7h23 e 7h28. Aí. Tá? Deu um preço... Deu um melhorado. Deu um melhorado. Um preço justo. É isso aí. O Marrento já vai chegando aqui em Feira de Santana, ele já vai colocando essa camiseta dentro da Mundial. A camiseta da sorte, né, Marrento? Chamar atenção, tá? Chamar atenção, tá? Fazer um... Né? Fazer um chamar. Olha aí. Aqui, ó. Você tá vendo, Marrento? Aqui tá 7h49. Tá vendo? Fica ligado, meus amigos. Nos três. Vai ser mais barato o posto BR, da Petrobras? Pois é. Fica ligado. É a gente que vai comandar essa situação. É nós, consumidor. Onde tá mais caro? Deixa quieto. Passa. Passa pra frente. É assim. Tá novinho, ó. Olha lá. Tá dentro. Cai de dentro lá, ó. Cai, ó. Tá zerado. Aham? Aham. E não curou. Né? Ó. E o meu Deus não falha. Amém. Tá aí. Estamos seguindo. Me deu até de certeza, pai. Estamos seguindo, ó. Tá aí, ó. Bacana. É isso mesmo. É assim que vemos. O amigo encostou, o marreto viu aqui, passou. O amigo ficou. Adiós, companheiro. E nós seguimos aqui. Bora, bora. Uma paradinha aqui pra regular o seio, com o marreto não é pouco nem nada. Esse pneu que ele tá gastando, você tá vendo aqui? Tá aí, ó. Aproveitou, deu uma olhada aí, disse que o pneu ali tá gastando. Esse pneu acho que nunca foi reformado. Não. Ou já foi. Acho que não. Tá? Olha ali. É assim que funciona. Tá? Antes da gente, né, ir pra serra. Esse pneu foi reformado ali. Marreto? Hã? Antes da gente ir pra serra fora, né? Olha só. O garotão. Garotão de 59 anos. Eu não posso perder a piada, Marreto. É uma belezinha, tá, gente? Estamos aqui, ó. Paramos aqui nesse posto aqui. E foi onde eu parei, né? Dei uma lavada aqui no para-brisa, que tava todo coisado, tá? Dei uma lavada aqui pra gente seguir viagem. É isso aí. Tem que tomar certos cuidados, né? E agora aqui a gente vai seguir a viagem. Estamos aqui, ó. Olha que bacana. Hã? Bacana, joia. E aqui o dígio tá 7,45. Ouuuh. E 7,39. Bora, bora. O pessoal começou a trabalhar, hein? Aí, ó. É porque vem mais lento que fica da serra, né, Preto? Aí vira esse tumulto. Aí vira esse tumultinho aqui. Aí, ó. É isso aí. A gente regulou ali os freios. Top das galáxias. Tá beleza, joia, né, Mariano? É. Os freios, tudo ok? Não, tá tudo belezinha. Tudo belezinha. Aí? Não tava muito ruim, não. Só tô feliz. Tá? Importante sempre ficar ligado, gente. Freio é tudo, tá? Bora, bora. E já tamo por cá, Itaberaba, Itaberaba, Bahia, cidade da Luluzinha, nossa amiga Luluzinha da estrada. Um abração pra Luluzinha. Que vai ser por aqui. Que o pessoal aqui vai fazer o almoço. É isso, Mariano? Ali no posto Santa Helena. No posto Santa Helena. Alô, Luluzinha. Um abraço pra você, tá? Pra você, pros seus meninos aí. E bora, bora. É, qualquer horinha vai dar certo pra estampar por aí, tá? É isso aí. Já é quase o quê, Mariano? Que hora que é? Não, é 11h30. É 11h30. Nossa, mas parece que já é mais, porque eu tô com fome. Eu vivo com fome, né? É isso aí. Bora, bora. Pode ir, pô. Entrando aqui na BR. É isso aí. E o solzinho, tá? Solzinho aqui. E chegamos aqui, ó. Finalmente aqui na BR. Hoje ali até que não foi muito difícil de entrar, né? Que geralmente é complicado. Hoje até que não foi. Deve ser hora de almoço, talvez. Não sei. E aí. E tamo passando aqui, ó. Ah, Paraguaçuma, né? É. Paraguaçuma. É, isso aí. Uma paradinha aqui no posto Maracanã. Antes de seguir viagem. Marrento, o que você vai fazer nesse posto, Marrento? Para engraxar, carreto e cavalo. Engraxar, carreto e cavalo. Isso aí. Tá? Para ficar top, top, top. Marrento, quanto será que está para? Sete. Setenta e cinco reais. Setenta e cinco reais, meus amigos. Tá? Para engraxar geral. Uma graxa aqui geral. Vai ficar bom. Nossa, subiu bem, né? Eu lembrei. Esse dia era 35, não era? É. Subiu. E é na vala. Vala, meu Deus. Isso aí. Bora agora. Tá aí, ó. Oi. Bom, só para você ter noção, tá? Engraxa tudo quanto é lugarzinho assim, ó. Tá vendo? Tudo quanto é lugarzinho. Tá em setenta e cinco reais para engraxar todos os lugares que tem que for graxa, entendeu? E é muito lugar mesmo, viu? É muito lugar mesmo. É. Tá? Olha lá. Tá vendo ali? Tudo quanto é coisinha, ligaçãozinha ali, tem que engraxar. Tá? É uma renta só só para engraxar aqui. O certo era ter lavado e já engraxado. É o certo. É o correto. Mas lá não tinha. Aí ficando engraçando aqui. Tá? É isso aí. Porque senão fica lata com mata. Entendeu? Aí. E não tá lá, ó. Põe aqui na vala e vai engraçando. Cada lugarzinho desse. Tá? Serviço para profissional. É isso aí. Bora, bora. Tá aqui, ó. Tudo engraxadinho. Tá tudo top das galáxias. Cuidando da amarela. É isso aí. Bora, bora. Olha, engraxa aqui, ó. É muitos pontos para engraxar, viu? Aqui, para não ir ferro com ferro. É. E eu falei para vocês, lavou a amarela, mas a amarela tem que lavar mais vezes para ela ficar top. Mas o menino lá é caprichoso. Olha, olha. Serviço para profissional, tá? Você tem que entrar, você tem que achar. Quantos pontos você acha que é de engraxar, mais ou menos? Uns 30. Uns 30 pontos? Aí, gente. Para ludificar. Para ludificar. Você acha que vai uns 3 litros de graxa? Não, não. Não vai, não? Um litro, mais ou menos. Um litro, mais ou menos. Mas tem que achar todos os pontos, viu? Todos os pontos, senão não fica bem lubrificado, senão não fica macio, né? Aí, lavou. O ideal é sempre engraxar, né? Sempre. Lavou uma vez no mês, sempre engraxar. Mas no caso nosso, senão não está lavando uma vez no mês? Não, tem problema. Uma vez no mês, lubrifica. Lubrificar, né? Uma vez no mês. É. Para manter macio e conservar as peças. Tá aí. Qual que é o seu nome? Sérgio. Aqui, ó. O Sérgio aqui do Maracanã, viu, gente? Bora para cá aqui na... Aqui. Aqui pertence a... Rafael Jambeiro. Rafael Jambeiro. É o Maracanã o maior do Brasil. Maracanã o maior do Brasil é o melhor que tem, hein? É o melhor que tem. É isso aí. Bacana, Jóia. Bora, bora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.